Olha pessoal, nós estamos aqui debaixo de chuva, o tempo está fechado, acompanhar o ensaio da Fanfarra que acontece toda semana aqui dentro da instituição da ADFIP, da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. A Fanfarra foi criada em 2018 e nós vamos conversar com os atendidos, familiares e com o Fred, que é o regente da banda. A Fanfarra foi criada em 2018 e nós vamos conversar com os atendidos, familiares e com o Fred, que é o regente da banda. A Fanfarra foi criada em 2018 e os atendidos, familiares e com o Fred, que é o regente da banda. Este aqui é o Fred Jovino, é o Fred, é o musicoterapeuta aqui da ADFIP, ele é de São José do Rio Pardo, é musicista e já atuava como musicoterapeuta lá na cidade dele, Natal, e veio diretamente para Poços de Caldas para o projeto, para a montagem da Fanfarra. Fred, conta como é que foi toda essa experiência, o convite, como é que foi tudo isso? Eu já venho de um trabalho de 15 anos com esse tipo de público, com crianças com deficiência, com jovens com deficiência e atividade de Fanfarra. E até então, a ADFIP, a Ana, conheceu o meu trabalho de alguma forma, chegou até ela e aí ela fez esse convite para mim. E aí toda a coordenação entrou em contato e aí eu vim, de braços abertos. E quando a Ana entrou em contato com você, o que ela disse? É, na verdade foi a coordenadora, foi a Larice que entrou em contato comigo. E o que ela disse? Ela disse que gostaria muito que houvesse um grupo de Fanfarra aqui na ADFIP, que era um projeto deles aqui, então eu achei muito bacana, porque eu já conhecia o trabalho. Então você já conhecia a ADFIP, o trabalho da ADFIP já? Já, já tinha conhecimento sobre a entidade, sim. E quando você chegou na ADFIP, Fred, qual foi a primeira iniciativa tua? É, nós chegamos sem nenhum recurso, eu cheguei aqui do zero, não tinha nenhum instrumento, mas logo a entidade já se organizou, já fizeram todo um procedimento, um movimento, fizeram aquisição dos materiais, do que eu precisava, fui muito bem amparado. E na época você lembra quantas pessoas começaram? Eu me lembro que nós desfilamos no primeiro set de setembro com mais ou menos umas cinquenta pessoas. Entre pessoas, né, que... Muita gente. Freguntadores e os colaboradores, né, tinha coordenadora, tinha todo mundo lá, né, pessoal, colegas de trabalho, então assim, fizeram mesmo um movimento, né, abraçaram essa ideia e eu achei o máximo isso, porque, né, isso motiva bastante, principalmente um trabalho que é feito dessa maneira, né, trabalho em grupo com pessoas com deficiência. Por quê? Porque isso traz muito benefício, né, o grupo, ele traz coisas como o respeito mútuo, né, colaboração, né, você tem a disciplina, você tem a amizade, tudo isso eles, esses jovens, né, podem estar usufruindo desse conjunto, né. Então, é um trabalho assim que beneficia todo mundo, a comunidade, vincula, né, amizades, então acaba estabelecendo aí uma proximidade, né, assim, de vínculo mesmo, né, emocional, afetivo, né, todo mundo se gosta. Então, é uma atividade que dá muito prazer pro pessoal, o pessoal vem pra cá com essa intenção mesmo, né, de... E olha, eu vou falar pra vocês, esse trabalho que o Fred e agora, juntamente com a Letícia, fazem aqui dentro, faz todo sentido. Gente, hoje tá chovendo, nós estamos tomando chuva aqui e olha, hoje veio todo mundo participar do ensaio, esses ensaios acontecem todas as semanas, né, Fred? Passa chuva, passa sol, crio... Eu me recordo há duas semanas atrás, que eu estava fazendo o ensaio, passando as instruções, né, e um dos participantes falou assim, nossa, é muito difícil, né, não vou vir mais não, não quero vir mais não, é muito difícil, não sei o quê. Aí um outro colega que estava do lado, ele disse assim, olha, eu prefiro muito mais estar aqui, né, aprendendo do que estar em casa sem fazer nada. Então, olha o ganho, né, tá deixando de ficar em casa, tá deixando de fazer nada, né, porque vem pra cá pra fazer uma atividade e tá aproveitando esse momento em grupo, em conjunto, pra estabelecer a inter-relação, conhecimento, conhecer mais pessoas, se envolver, né, com o propósito da entidade, que é justamente mostrar a imagem da entidade. Então, olha o ganho. Você está assistindo TV Defip, oferecimento Unimed. Você não consegue autorizar exames com seu plano de saúde? Não se desespere, troque por um plano Unimed com carência zero e recupere a tranquilidade. Plano Unimed com carência zero é trocar e utilizar, cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Oi, eu sou o Davi, eu tenho seis anos. Vocês sabiam que a Defip vai ter uma nova sede? Então vamos precisar da sua doação para a reforma. Tô aí pelo Pix. Ô, compadre, vamos parar um pouquinho de contar piada e vamos falar de coisa certa. Vamos lá. Você sabe onde nós estamos, né, compadre? Aqui na nova sede da Defip. Que é a ex-ACD, que agora tem uma junção das duas. É, não é a nova sede ainda. Ela está em reforma. Está indo devagarzinho. Está indo. Mas para a gente acelerar isso aqui, nós depende da população fazer uma doação, né, compadre? Verdade. Você já fez a doação? Já fiz. Já fiz o Pix. Ah, eu vou lá fazer o meu. Aguenta a mão um pouquinho. Aqui. A Pix é no celular, senhor. Ah, é verdade, rapaz. É, mano, o Caipira é fogo. É, vamos falar o número, compadre? 35, 9, 8, 8, 6, 2, 10, 55. Enviar. Aí, compadre. Já fiz o meu. Já fiz. Empatou. Empatou, compadre. Agora a gente continua pedindo a ajuda de todo mundo. População, cada um faz um pouquinho do Pix. Logo, logo nós estamos inaugurando essa beleza dessa sede nova da Defip, que é a ex-ACD. Verdade. Tá bom? Então, compadre. Vamos lá. A Defip, juntos somos mais. Este aqui é o Eduardo Quinteiro. Ele está na Fanfarra desde 2018. Ele é marido da nossa querida Regina, que é atendida aqui da Defip. Como é que você vem parar aqui na Fanfarra? Pois é, Lodi. Acho que em 2017 houve um desfile de 7 de setembro e eles precisavam de pessoas para desfilar juntos, para aumentar o pessoal do desfile. E a partir daí, nesse episódio desse desfile, eu não sabia que a Defip tinha essa fanfarra própria. Eu achei que fosse alguém que estivesse tocando para eles. Aí eu acabei lembrando do tempo que eu era criança, que eu estudava no tempo do desfile de guerra. Eu lembrei dessa vibe aí dos desfiles de 7 de setembro. E é um instrumento difícil de tocar, não é, Lodi? É, um pouco mais complexo, um pouquinho. Mas, devagarinho, a gente vai aprendendo novamente. E o que a Fanfip representa para você? Você conviver com todo esse pessoal aqui? A gente acha que vem trazer alguma coisa, mas, na verdade, a gente leva daqui, né? O esforço deles, a dedicação deles é uma coisa que inspira a gente, motiva e eles são um exemplo para mim. Esta aqui é a Dona Maria, mãe do Edmo. Vamos fazer um teste, hein, com a senhora. Que instrumento que a senhora toca aqui na Fanfarra? Bandeira, ó. Mostra para o pessoal o instrumento. Vamos ver se a senhora sabe tocar, né? Toca aí. Ela sabe mesmo, Dona Maria. Como é que a senhora veio parar aqui na Fanfarra? Quando o Fred entrou, eu fiz um teste, gostei e estou até agora. E o Edmo está aqui na Defipa desde quando? O Edmo faz 11 anos que está na Defipa. E o que a Fanfarra representa para a senhora? A Fanfarra representa tudo de bom. Foi um lugar que eu gostei. Eu fiquei contente. Eu adoro a Fanfarra. E a evolução do Edmo aqui na Fanfarra, juntamente com os outros atendidos e os voluntários? Fala para a gente. Melhorou muito. Melhorou muito. Ele fala mais, sabe? O meu pai não falava. Toca. Toca, toca muito bem. Toca, ele adoro. E aí quando chega o dia do ensaio da Fanfarra, não pode faltar? Não, é o dia que ele mais gosta de vir na Defipa, é o dia da Fanfarra. Esse aqui é o Edmo Gonçalves. Você está na Fanfarra há quanto tempo? Desde que eu comecei. Desde o início? Desde o início. E como é que você veio parar aqui? Aqui na Defipa? Isso. Em 2009. Aí você ficou sabendo que existia a Fanfarra? Não, a Fanfarra foi bem depois que montou, né? E o que a Fanfarra representa para você, Edmo? Ah, tudo, né? O que é tudo? Ah, faz bem para a memória, a tocadeça. E você está tocando bem o instrumento? Estou. Você só tocou esse ou você toca outro? Já toquei o bumbo. Bumbo? Ah. E é mais difícil, não é? É mais difícil. E é mais pesado. Exato. Bom, toca um pouquinho para nós aí, vai. Vem para a Fanfarra, você também? Quanto tempo que você está na Fanfarra? É, vai fazer um mês. Um mês. E você está tocando bem desse jeito? Porque você já sabia tocar, ou não? É, mais ou menos. Como mais ou menos? Explica para a gente. Ah, é que antes eu via, eu via na igreja do meu pai, aí via as moças lá tocando pandeirola. Aí eu vi como elas tocavam e eu comecei a fazer assim. Aí o prédio me ensinou como você toca e eu faço assim, ó. Você gosta de participar da Fanfarra? Gosto, gosto muito. O que isso representa para você, Júlio? Nossa, acho que isso representa mais uma atividade para mim. Para mim, o pau tem fora de casa, para também exercitar um pouco, testar também o meu ritmo também, os meus movimentos. Além disso, encontrar os amigos. É, encontrar os amigos também. Isso é importante, né? Aqui você fez bastante amigos. Nossa, eu fiz. Fiz bastante. O que a Defip representa para você, então, Júlio? Nossa, a Defip é quase como uma família para mim. É? Eu já estava fazendo teatro, oficina, de dança. Agora eu estou fazendo a Fanfarra também. Essa aqui é a Juliana Felisberto, que também é uma das integrantes da Fanfarra. Você está aqui na Fanfarra há quanto tempo, Jú? Desde 2020. Desde 2020. Faz pouco tempo, mas você já está bem aí tocando a caixa. Então, eu tocado o surdo, agora eu vou tentar tocar a caixa. Ah, você vai tentar? Mas eu estou vendo que você está tocando bem. Toca aí para eu ver. Está bem? Eu não sei fazer isso. O que a Fanfarra representa para você? Então, representa a alegria, encontrar os amigos. E eu estou gostando muito da Fanfarra. O que a Defip representa para você, Júlio? A Defip representa para a minha amizade, compreensão, ajuda, harmonia. E toda semana você vem para os ensaios da Fanfarra. Você não falta. Eu sei que você é uma das que chega primeiro ali e fica sentadinha esperando o Fred. É, é isso mesmo. Esses instrumentos vieram, são instrumentos simples, de alumínio, que não tem uma sonoridade ainda mais adequada. Porém, ultimamente agora a gente conseguiu um recurso. E aí a gente já está trocando esse equipamento, já está melhorando. Agora são instrumentos de madeira, instrumentos com maior projeção, sonora. Então, a gente vai dar mais qualidade. Equipamentos já adaptados à anatomia. Então, ao invés de nós usarmos o Talabarte, que é essa fita aqui, nós vamos usar um colete que já encaixa perfeitamente aqui no ombro. já de uma maneira mais anatômica. Então, assim, tudo para maior qualidade, maior projeção, sonora. Então, logo, logo aí a gente vai ter novidade. Estão gostando do programa da Fanfarra? Pois é, tem novidade. Os integrantes da instituição receberam novos instrumentos, que vieram por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Tramonte. Mas essa história toda nós vamos mostrar em um outro programa. Os integrantes todos uniformizados, além dos novos instrumentos. E o deputado estadual Mauro Tramonte tem um recadinho muito especial pra gente. Pessoal, todos conhecem a ADFIP e sabem o trabalho maravilhoso que ela faz. Não só pra Poços de Caldas, mas pra região. É um trabalho de suma importância, mas ela agora precisa de você. Precisa da sua ajuda. Ajude a ADFIP a poder prestar um serviço ainda melhor e maior pra toda a comunidade. Vamos lá, é fácil. Tá aí na tela como você pode ajudar. As informações estão aí. Como você pode participar dessa ajuda tão importante. Pessoal, ajude a ADFIP. Vale a pena. Então, ó, vamos tomar chuva juntos e vamos terminar esse programa maravilhoso que a gente falou da fanfarra aqui da ADFIP. Que existe há bastante tempo e que o principal objetivo é atender os nossos pacientes e também os seus familiares. A gente finaliza aqui agradecendo mais uma vez, né Fred? A todos que de alguma forma contribuem ou contribuem, né, pra que a fanfarra continue cada vez mais forte. Isso. Não é mesmo? Então a gente fica por aqui, viu? Beijo pra vocês e até o próximo programa. Valeu, pessoal. A todos e todos. Então, sim, é... Gente, tá chovendo muito. E... Vai colocar aí, vai colocar assim. Uma deusa! Vai, vai, vai. Vai, fica aqui, ó. Vai. Vai. Você me mantém E as coisas que você me... Você vai arrancar meu...